Estar em quarentena é aborrecido, então temos de arranjar forma de nos entreter. Eu arranjei... fazer compras. 1, 2, 3, FUNKY! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou-vos mostrar as minhas últimas compras que foram online, óbvio, porque não é quarentena. Mas tudo o que eu comprei foi em saldo e eu tenho aqui uns achados bem grandes, por isso fiquem desse lado para ver. Eu sei que nós não devemos fazer muitas compras ultimamente, principalmente de grandes marcas, e foi por isso que eu acho que perdi um pouco a cabeça. Mas tudo o que eu comprei foi em saldo, foi a preços muito acessíveis e foram coisas que eu precisava mesmo. Além disso, para me justificar, eu desfaço-me de imensa roupa minha na minha loja online, por isso tenho uma desculpa, porque eu não estou sempre a consumir roupa. Muito bem, sem mais demoras eu vou-vos começar a mostrar o que é que eu comprei e vou contar que tu já deixaste o teu like e que já subscreveste o canal se és novo por aqui, ok? Bora lá então passar para as compras. Eu acho que tenho aqui um cabelo bem estranho, não tenho. Eu consigo ver muito mal, né? Muito bem, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é da Springfield. Eu nunca tinha mencionado isto no canal porque eu não sei ser cheesy nestes assuntos, eu sou assim muito awkward, mas pronto. Foi uma prenda que o meu namorado me deu, ele foi um lindo e ele comprou-me este vestido que eu amo. Vocês sabem, ou se não sabem deviam saber, eu ando numa vibe muito vintage assim com muitas flores, literalmente tudo o que eu vos vou mostrar tem flores e ele ofereceu-me este vestido que é super nessa vibe, é assim amarelo, tem um padrão mesmo muito bonito, vocês depois vão ver melhor nos close-ups, ele dá mais ou menos até ao joelho e eu quando meti uma foto com ele no Instagram toda a gente adorou, por isso eu fiquei mesmo feliz e vocês podem usar as alças em cima, tipo nos ombros, ou então com decote de barco, eu acho que isso é mesmo fixe. E outra cena que eu também faço muito com vestidos, caso vocês queiram saber, é vestir uma t-shirt por cima do vestido e usá-lo como saia, assim eu consigo render muito mais as minhas peças e eu adoro fazer isso. Então este vestido está na Springfield, se vocês quiserem. Vamos passar para a loja seguinte, que foi onde eu fiz o resto das minhas covers, literalmente todas, e foi na Yasus, eu ainda não abri as peças todas, por isso eu vou abrir literalmente aqui tudo com vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar é a peça que eu estou a usar agora, que eu acho que é lindíssima, eu vestia agora para gravar o vídeo e a minha mãe viu-me e adorou completamente, acho que era mesmo delicada e ela ainda me disse, Então Maria, tu agora estás sempre a usar florzinhas? Por isso, sim, eu estou numa mudança e ainda bem que toda a gente está a perceber a minha vibe e eu acho que ela é mesmo super gira para vocês usarem com saias de ganga, com saias, com calções, com mam jeans, eu acho que ela é mesmo muito bonita. Então se vocês quiserem comprar, ela está a 13,99€, ela custava 34,99€, por isso está com 60% de desconto e corram porque os tamanhos já não são muitos, eu tive de comprar um tamanho acima, isto fica-me assim meio largo, mas nada de mais. Também comprei este top, que ele é super, super gira, assim, super com um estampado mesmo lindo e ele basicamente dá um nó à frente para vocês conseguirem, não é, cobrir-se. Eu comprei o tamanho S, eu acho que devia ser o único também que havia e ele custou 6,99€, também foi super, super barato. Gente, 86% de desconto, ele estava a 38€ e está a 6, por isso, socorro. Eu acho que ele é super gira, mas tenho de vos avisar uma coisa, eu tenho as maminhas bem pequeninas e eu não sei se isto foi ter pedido o S, mas ele não cobre muito à frente, talvez, tipo, se vocês estão à espera que ele venha só até aqui, não, ele vai mesmo até baixo e não dá para apertar mais, se calhar foi o que deu pedido o tamanho S, mas só o BOS, por isso, pronto, cuidado, se vocês tiverem maminhas maiores que as minhas, o que não é difícil. Eu acho que vocês não vão conseguir usar muito bem isto, mas pronto. A próxima página que eu vos vou mostrar, eu ainda nem sequer abri, como vocês podem ver, está dentro da saca e é uma saia bem comprida. Eu sou apaixonada por estas saias porque eu adoro ver saias com florzinhas, mas depois conjugadas com camisolas de bandas, assim mesmo, grunge. Eu não sei se vocês estão a perceber o estilo que eu estou a falar, mas eu adoro. A Yasus tem imensas saias em saldo, super baratinhas e mesmo muito bonitas. Esta saia custou apenas 10€ e eu devo dizer que os portos da Yasus são todos gratuitos, caso as vossas encomendas sejam acima do valor de 40€, por isso, eu não paguei nada por isto e ainda posso devolver se vocês não gostarem. Agora a ver a saia, fiquem aí com a ideia de que eu ainda não a experimentei, por isso o que eu vou estar a dizer aqui é só sobre o que eu estou a ver. Mas pronto, basicamente ela tem assim uma racha aqui no final da perna e uns folhinhos que eu acho que dá um toque muito mais moderno e menos assim a vozinha, estão a ver? Eu gostei muito disso. E não tenho nenhuma peça assim por abaixo desta cor, assim lilás e rosa, então fiquem mesmo muito felizes, estou muito ansiosa por vesti-la. O tamanho que eu pedi é o tamanho 38. Opa, adorei, 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 adorei. Eu estava a fazer a minha encomenda e a minha encomenda não chegava aos 42€, então eu tive de encomendar uma coisinha pequenina para fazer o valor e eu ter os portos grátis. Então eu encomendei 3 travesções, só que eu não gostou-se aqui, mas vou usá-los e vocês vão ver. São aqueles travesções cheios de perluzinhos e assim bem grandes para vocês colocarem assim aqui do lado. Eles custaram, vou-vos já dizer, esperem aí um segundo. Eles custaram 3,49€, o que não foi muito caro, estavam a 11€, tudo o que eu comprei foi um saldo, como já disse. Por isso eu acho que foi um achado. Eu adoro estes travesções e eles têm uma olhinha bem forte, por isso o meu cabelo é boé grosso e ele segura, por isso top. Se vocês estiverem à procura de travesções assim, boés gires, com pérolas, com cenas, a Asus tem boés e estão muito baratos, por isso corram. A única peça que eu vou mostrar é assim uma peça mesmo fresquinha, que quando eu olhei fez-me logo lembrar de verão, por isso eu estou muito ansiosa de experimentar também. Então basicamente, uns calções, às florzinhas, que novidade Maria. Basicamente estes calções custaram, let me check, estes calções custaram 10€ também, e eles têm uma parte de cima igual se vocês estiverem curiosidade de ver. Eles são muito fofos, eles são assim num verde caqui, verde de tropa, não sei, um verde seco. Têm imensas florzinhas e eu pedi no tamanho M, e depois eles ainda têm assim um cinto que vocês podem usar e ajustar à vossa forma, à vossa maneira. Eu acho que eles vão ficar super gires, têm assim um ar mesmo fresquinho, e têm um ar que vão ficar super bem no radiosco, por isso depois vamos conferir isso, porque também é uma coisa importante, né? Por isso, eu acho que ele vai ficar super bem com tops, com t-shirts branquinhas, assim mesmo fresquinhas, gritou assim o verão, e eu tipo, apesar de estar fechada em casa, a pessoa sonha que ainda vai ter verão, mas provavelmente não. Muito bem pessoal, foram estas coisas que eu vos queria mostrar. Eu acho que nem foi assim muita coisa, tendo em conta que um deles foi presente. Mas pronto, foi este o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, porque eu tenho mais rolls para vos trazer aqui ao canal, e não derroupa, atenção, vai ser uma coisa mesmo fofa. Por isso, não se esqueçam de esmagar o like, subscrever para não perderem mais nenhum vídeo deste canal, e para me ajudar a crescer, e eu vejo-te no próximo domingo. Tchau!